Estou aqui, na cidade mais velha do mundo, aonde Eliseu realizou o milagre da água que era amarga e tornou ela doce. Olha só, essa fonte de água joga, jorra água até hoje, há mais de 5 mil anos. Está aqui, essa água joga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí